. 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 Amém. 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 Saiu só uma presinha do parceiro ali, mas soltou, mas tá valendo. Aí. Pato Johnny ali, parceiro. Luís. Parazão, ficou no cheiro. É nóis, é nóis, é nóis. Simbora.